E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, pra desafiar um carro contra o som do meu Uno, que no caso é essa Saveiro aqui. Cadê o dono da Saveiro? Tá até se escondendo já. Ô, dono da Saveiro, tá com medo? Eita, pega, tô meio que eu vou chular pra dar uma perna. Dono da Saveiro tá se escondendo, é? O que que é isso? Tá se escondendo aí só porque cê sabe o que que vai rolar aqui, né? Porque hoje eu tô te desafiando, senhor Rafael. De novo, né? Não, mas nunca te desafiei com essa Saveiro aqui. Eu já te desafiei uma vez, mas cê não tinha o que cê disse que tem de sonhar agora, né? É, agora tô terminando aí, tô ficando boa. Mas eu falo, mano, sempre tem uma desculpa. Tá terminando, ô Caveirinha? Ó, cê tá achando que cê vai... Meu, cê tem que ter medo daqui, velho. Ô, Rafa, não, sério, mano. Aqui tem que ter medo de Saveiro. Ô, a Saveiro dele, mano, tá nervosa, ó, tá ligado? Tá socado no chão. A interna aqui, ó, cê está vendo? O negócio é todo... É caramelo isso aqui ou que cor que é? Terracota. Terra o quê? Terracota. Terracota? Ah, cê tá vendo, Caveirinha? Ele é louco, Terracota. Não ganhei, pra mim isso aqui é marrom. Hã? Terracota, isso aqui é marrom. Marrom? Marrom. Mano, tá muito bonita, velho, tá muito bonita. E, mano, o som dele, velho, diz que tá bom, diz que tá forte. Já viu uma Saveiro cheia de som na vida, já? Já. Já? Diz ele que tá no naipe das Saveiros aí que vocês já viram. Eu já tive uma Saveirinha, já. Você já teve uma? Já tive com som. Então, vamos ver aqui, ô Rafa, mostra pra nós aí, já que cê tá aceitando o meu desafio. Lu, o quê que tem aí? Oxi! Eita! Tá louco! É um paredão, né? É isso, mano, é isso aqui mesmo que eu vou ter que... Ah, será, velho? Eu acho que eu... Pô, mas não, não, vem cá. Eu retiro as palavras do Ney. Hã? Não, vou no Ney ainda. Será, mano? Não, o tanto de som que tem ali, mas... Então, peraí, vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze é outro falante? Doze é outro falante. Doze é outro falante. Mas por que é essa ignorância toda aqui? Mano, e aí? Mano, será que o Ney aguenta aqui, velho, o pancadão? Porque tem doze alto-falante. Será? Vocês já viram o som do Uno aí? O que vocês acham? Será que o Uno ganha? Vai ser uma briga boa, não vai não? Vai. Tô desafiando o carro certo, será? Parece que ele tá confiante. Sabe aquelas pessoas que sabem? Eu não tô confiante. Eu não tô confiante. Ó, ó, aqui, velho. Dá o som do Uno. A briga vai ser forte. Você nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Meu Deus, como não, Amanda? É sério, eu tô chocada. Muito som aqui pra mim hoje. Eu praticamente moro aqui em casa, nunca vi o som do Uno. A Amanda é meio desligada, eu falo. Muito. Hã? Ela tá muito distraída. Ah, cara, me mostraram? Eu não ia abrir. Esse é o som do Uno e esse é o som da Saveiro. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui. O Rafa falou que aceita meu desafio. Então, ó, se você aceita meu desafio, mano, vamos sair aqui e nós vai colocar a mesma música, né? E as meninas ainda vão ajudar nós aqui a animar esse desafio. Nós já faz até uma dança de funk aí, que vocês acham? Uma boa ideia. Eu danço junto com vocês. Relaxa. Ah, tu vai dar o chance. Olha lá o Jurema lá dançando, ó. Entendeu? Então, ó, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos sair daqui, vamos pra algum lugar. Tá aceito o desafio. Fala uma metinha de like aqui pra esse vídeo. Ah, uns 50 mil, tá bom? 50 mil likes? 50 mil likes é a meta de like aqui pro vídeo. E não esquece de ativar o sininho de notificação, porque o YouTube não tá entregando as notificações na hora certa. Por exemplo, tem gente recebendo a notificação do vídeo das 6 às 9 da noite. Então, você precisa desativar a notificação e ativar de novo. Então, deixa o sininho aí ativado, beleza? Galera. Bom, vamos lá. Vamos começar esse desafio aqui agora. Ele aceitou. Saverona tá aqui no jeito. O Neira tá ali mais no jeito ainda. Então, partiu pro desafio de som contra a Saverosa. Bora lá. Chegamos aqui. O Rafa já tá abrindo aqui, mano. E você ligou o módulo loucura? Porque eu tenho as luzes piscando aí agora. O bote do boate? Azul ou o boate verde? Hã? Mano, olha que da hora são as luzinhas. E aí? Você está confiante que o Uno leva essa? Eu não sei. Hã? Não sei não, viu? Só na prática pra saber, pra ligar o som. Ó, fazer o negócio é o seguinte, velho. O negócio é o seguinte. Eu começo ou você começa? Você começa. Não, eu falo o seguinte. O Eduardo vai ser meu representante. Tira um jogo que empurra vocês dois aí. Ai, do céu. Cortou o Eduardo, né? Já vai. O Eduardo, você é um representante, você é um ótimo amigo. Mas, ó, eu estou confiante, viu? O Uno vai ganhar dependendo. Mano, o importante aqui é que o Rafa aceitou nosso desafio. Estamos aqui pra dar uma brincada, né? Então eu começo com o som do Uno? Pode ser. Então tá. Ó, vai retorcendo por mim. Torce pelo Uno, hein, velho. Torce pelo Uno. O Ninho, o Ninho, o Ninho, o Ninho, o Ninho. O Ninho. O não. O não. O não. O não. O não. Ó, mano. As bananeiras aqui vão tremer, meu amigo. Tá vendo os bananeiras ali? Então, o negócio é o seguinte, velho. Tão falando de cortar as gorduras, mano. É doida, né? Muito aleatório. Não tem nada. Tem que cortar as gorduras, ver se tem encaminhamento. Vai colocar o ponto, né? Vai entender, mano, o que que se passa na cabeça delas. Equipe, equipe, equipe. Pelo amor de Deus, equipe. Me ajuda, gente. Me ajuda. Eu preciso da oração de vocês pra me ganhar. Ave Maria cheia de água. Isso. Meu Deus. Ô, Mike, vai precisar de muita oração, porque eu olho tanto, velho. Então, mano, o Rafa, eu vou erguer aqui, mano. Quantidade da hora do céu. Seja o que Deus quiser, vamos ver. É ruim de ficar na frente, né? Hã? É ruim de ficar na frente. Doeu o ouvido? Não. Mano, o som do Neiro tá forte, hein, velho. Não sei, tá ligado? É que tem, tipo assim, o meu acho que talvez leva nos agudos, mas o grave dele ali deve tá meio esquisito, hein? É doze, filho. Porque, ó. Ó, DJ Amanda vai colocar outra música aqui, porque eu acho que essa música aqui não vai dar pra gente medir certinho. Vou colocar uma música, Rafa. Uma música do Hungría, tá ligado? Só que daí a gente coloca só alguns segundos, porque senão o YouTube corta, tá ligado? Essa aqui é boa pra grave, então eu não sei. Então vai. Então vamos ver. Ela tá apelando ali pro Tinsavira, hein, galera? Ela tá colocando música com grave ali, ela tá do seu lado, eu acho, hein, mano? Não, acho que ela tá do teu lado. Não, mano, ela tá colocando música com grave, mano. Manda a traíra, manda a traíra, tá crescendo o passado, meu. Vamos ver. Ó, galera vai deixar a nota aí de 0 a 10. Agora, Rafa, sua vez. Você coloca essa música lá? Play. Não é qualquer. Beijo com trap. Beijo com trap o nome da música. Musicona aí do Hungria. Vai lá, sua vez. Marcha na boneca. Pô, acho que o Neda saiu bem na batidão, hein? Eu acho que saiu mesmo. Não, não sei não, tô com medo. Saiu bem. Eu também tô com medo por você. Olha aqui, véi. Eu tô assinada, Neda. Ih, só ligou de dentro. Só ligou de dentro, arregou. Vixe, Maria ligou ali atrás, velho. Caramba. E nem aumentou o volume ainda. Coloca no volume 50. Que ideia, estourar tudo. Meu Deus do céu. Vai estourar tudo. Não, ele vai colocar até onde ele acha que o som dele pode aguentar. Ah, eu não ergui o meu no máximo, porque pode queimar, entendeu? Se ergui no máximo, dos máximos. É. Será que o meu cabelo vai chacoalhar aqui? Eu tô vendo aqui que eu não vou precisar nem sabotar, viu? Hã? Eu tô vendo que eu não vou precisar nem sabotar. Vixe, Maria. Vamos colocar. Música tá no jeito. Isso é a hora. Uou. Você está vendo assim pra mim? Hum. Você está vendo assim pra mim? Eita, filho. Mas eu não tô aqui, minha mãe. Tá batendo. Tá batendo aqui dentro, mano. Caramba. Tá batendo. Eu quero ouvir a voz do Hungria, não. Bum, 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 bum. É porque o som dele tá com um detalhe, mano. Tá faltando corneta. Ele ainda não terminou o som 100%, entendeu? Bota umas cornetas aí. Então tá faltando a corneta? Não, é 69 que fala. 69? É, não vai corneta nesse som. O que que é 69? O que eu sei que é 69 é outra coisa. O que que é 69? É o agudo? É o agudo, é o agudo. Mano, marca de novo pra nós ver, Rafa. Foi da hora, hein, mano. Caraca, véi. Chega a subir tudo. É isso. Caramba. Sorte que eu tava segurando, senão já ia cair lá dentro. Nossa, eu vou pedir pra elas colocar o cabelo aqui, ó. Por quê? Ah. Coloca o cabelo aí, Mario, pra nós ver. Sobe aí. Um buraco aqui? É, não, sobe aí. Essa aqui, ó. Tá ali, ó. Aqui? É, fica aqui, ó. O que que aconteceu? Quase arrancou. Parece que arrancar? Maravilha, mas é meu cabelo, pera aí. Ó, isso daí dá um bom secador de cabelo. Mano. Rafa, você aí, tô no nosso desafio aqui. Quer colocar outra música? Vou pra outra música? Mais uma música. Mano. Mais uma música. Escolhe uma música. Ó, eu acho que a briga foi boa, hein, véi? Foi. A briga foi boa, Eduardo. Pô, mano. Eu falei pro Neyron, não. Que não tá pronto ainda, meu irmão. É, então. Imagina o que tiver pronto. Tô torcendo pra ele aí, Eduardo. O Eduardo é um traíra. Tô torcendo pro carro aqui é vocês. Tô torcendo pro Uno. Mentiroso. Tô traíra? Traíra. Por que que você não põe o cabelo no lado velho? Porque a gente vai mudar pra... Traíra, traíra. Traíra, voltei. Tá lá. Rafa, colocou outra música aqui. Pega aí que depois eu vou erguelar pra nós ver, hein. Eita, pega. A Verona tá tremendo, hein, mano. Tá tremendo aqui, hein, Nó. Ô, louco. Mano, temos um problema, hein, rapaziada. Coloca a música aí, a do Danelas nessa música, né? É, tá sabendo, né? Mano, o Danelas é meu parceiro, filho. Gente boa. Coloca uma música aí, coloca a música aí que você colocou aí pra tocar. Eu quero ver como que o Uno vai se sair, né? Mas, mano, a batida aqui foi firme, hein, galera? Deixa aí nos comentários, vocês acham que a Saveiro tá vencendo ou o Uno, mano? Tipo, não sei, velho. Qual que é a sua opinião? O Uno. O Uno? Não, mas por que você gaguejou? Porque o Uno tá com qualidade, aqui não tá pronto ainda. Mas imagina isso aqui quando tiver pronto. No grave ele tá ganhando, no jogo de som não. Não, agora em qualidade o seu também. No grave tá ganhando, isso é que você acha? Eu achei que esse aqui mexe muito mais com a gente, só que aquele lá tá mais gostoso de ouvir. Saveiro é vida, você viu? Ela falou que mexe mais com ela. Vou comprar um Saveiro, porque o Moirada gosta de Saveiro. Você pega muito o Mec? Eu sou óbvio. Você pega muito o Mec? É o Rei de Londrina, esse carro aqui é o Rei de Londrina. O bagulho rebaixado, o somzão. Não? O que vocês acham, vocês dois aí? O que que tá levando? Ah, eu sou a favor do Uno. Tipo, tá melhor de ouvir. Trai, né? É, o Uno tá melhor de ouvir, esse daqui, tipo, o coração fica pum, 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 junto com o som. A batida tá bem forte. Mas, vamos ver aqui como que o Nero vai se sair pra música aqui que tava tocando aqui agora, né? Um, dois, três e... Vamos ver, vamos ver. Nem parece que era essa parte que tava tocando ali, né? Não parece, né? Hã? Não parece. Lá falta muita voz. Tá faltando a meia nove mesmo. Eita, o trem ligou sozinho ali, véi? Agora tem outra coisa aqui. Quando o som dele ficar pronto, tem que ter outra, né? Tem que ter outra, tem que ter outra. Tem que ter outro vídeo. Mas, ó, galerinha, vai deixar aí nos comentários pra mim a opinião de vocês. Qual que vocês acham que levou aqui? Mano, eu acho que deu uma briga boa. O grave do som do Rafa tá muito forte. O do Uno também. Só que o Uno acaba cuspindo, acho que, mais agudo. Porque tem quatro cornetona e quatro alto-falante médio. Então, só os dois de 18 aqui que tá virado, acho que vai bater menos, né? É o que eu acho. Deixa aí nos comentários vocês aí que entendem de som. Quem gosta de som, deixa aí nos comentários. A gente vai tá lendo aí os comentários de todo mundo, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ensinar esse vídeo por aqui, antes que a gente perde o som aqui, né? Porque, mano, tá aqui fazendo esse barulho aqui, velho. Esse barulho vai longe, tá? Esse barulho vai longe. E, logo mais, eu tô de volta. Deixa o sininho de notificação ativado, porque tá saindo vídeo todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante tá com o sininho aí ativado, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. Tchau, 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 tchau E aí